Fala rapaziada, Pimpede, eu sou aqui, recadinho rápido, voltamos com o canal no YouTube, então quem puder curtir, compartilhar, mandar pros amigos, fortalece demais, tamo aí junto com o nosso mano TG aí que vai fortalecer no canal do YouTube, rapaziada que estiver precisando de um trampo de edição também, o TG também faz a boa de vez em quando, vídeo toda segunda, quarta e sexta, demorou rapaziada, tamo junto, bom vídeo, espero que vocês curtam, lembrando também que eu tô fazendo live todos os dias na Twitch, todos os horários, o tempo todo, que nem psicopata, twitch.tv barra Pimpede Pimenta, demorou, valeu, falou e bom vídeo pra vocês aí, dali que dali. Tem alguma formação? Sim, eu especializei em jogar de chaco e eu tenho graduação em digitar no chat. E aí chat, o que vocês querem ver na Django? Pode pedir qualquer coisa mesmo, Soraka. Olá senhoras, boa noite, tô pro crime. Mano, o Twitch é divertido, né, velho? Ô, faz tempo que eu não jogo isso aqui na Django, hein? Mas eu faço a P ou faço a D? Vou fazer a D. Mano, eu acho que a D é melhor, mano. O time não tem a P, faz a P. Caraca, vocês são, velho. Que noção, velho. Mano, não sei o que eu tô fazendo aqui. Vamos ver. Bom, e se eu vier aqui, galera? Ih, aí fodeu. Ai. Mano, eu vou tentar uma loucura aqui, galera. Mano, eu não tenho o que, velho. E aí, pé da puta? Que pica, velho. Da hora, velho. Ai, eu vou pro velho. É daqui pro colo do satanás, velho. Ele, ele... Ai, tá nível 1, velho. Não, pé da puta. Mano, coitado do cara, velho. Cara, eu acho que ele vai tá no aranguejo. Olha ele aqui. Cara, jogar no Prata é muito fácil, velho. Eu não sei como vocês são Prata. Vocês que são Prata aí, meus parabéns, velho. E o cara aí? Não, não. Qual bota eu faço? Ataque speed ou penetração? Speed? Sério? Eu acho que penetração é melhor. Já tem chuva de lâminas, pô. Vou deixar ele me ver aqui, ó. E aí eu volto. Hello, motherfucker. E vou voltar. O cara ali. Mano, isso aqui é melhor que jogar de checo, velho. Mentira, vou ajudar o amigo aqui. Eita, dando ghost, amigão. Vamos sair do Prata na jungle. Pegando Twitch. É simples. É só fazer Red e gankar. Sem segredo. Cara, eu acho que assim, Twitch AD na jungle é mais da hora. Mas o AP é da horinha também. Ué. Morreu. E aí, amigão. Mano, muito pica, velho. Cara, mas eu acho que assim, em questão de toxicidade, o Twitch é bem mais tóxico. Do que o Chaco, velho. Eu também acho, mas se o Noctilutar, o Fier dele te mata com, sem coroa. Não, aí eu atoco o coroa, atoco o dano, aperto o Q e saio correndo. Ó, vai vir um Veigar aqui. Ele vai chegar. Ó. Ih, chegou. Coitado, ele nem viu o que aconteceu. Nossa, ele nem viu, mano. O cara tava em outro game. Ah, xereca. Que pica, mano. Cadê o Veiguinha? Olha ele. Ai, caralho. Ai, caralho. Ah, tomei o quê, mano? Não, 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 não. Você sabe que eu gosto... Corre. Olha assim do Maranhão. Mano, por que você tá descer, joalho, né? Por que você tá descer, joalho? Só fez check. Eu não sou eu. E aí, amigão. Peguei. Não, 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 não. Caralho, esse do Maranhão tá lá no top Foda-se Sai, me ajuda Não Ah Hunan, guys É Hunan aqui? Ah, na real Não sei do que eu vou Desonhos Tch, 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 tch Não, eu não mereço isso Esse game é no prata? Não, Henrique O Challenger O VEGAR é o T-NOS E esse Jhony é o TIE E o meu mid é o Cam Eu não sei o que eu tô puxando, galera Eu só tô focado em me divertir 800 de AP 1500 de dano no E máximo Mas... Quanto que dá? 180 vezes 6? Mais uma grana aí Mano, os caras tão baron dog Mano, eu não tinha zonas Eu fiquei apertando Eu não saio Dei muito dano, velho Ah, Rai dog E o dog? Mano, eles não me matam, nem fodendo, velho. Mataram, velho! Mano, eu vou vender tudo e fazer AD, foda-se. Pô, ajuda aí, porra. O tá lá, o tá lá, o tá lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ou será que o cara tava dando a calde... Ah, porra, eu fiz. Então toma. GG. Tá bom, 42 kills, velho. A gata não olha minimap embaixo do Atherghost. Pensei no cara trava, tá ligado? Tchau. 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 Tchau.